FATOS E VERSÕES O QUE VAI IMPACTAR A SUA VIDA AGORA NO CAFÉ COM POLÍTICA No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio o professor e advogado especialista em direito eleitoral Lucas Neves. Bom dia, professor. Obrigado mais uma vez por nos atender aqui no Café com Política. Bom dia. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é, professor. Começando então mais dois mandatos importantes aí que impactam diretamente os mineiros. Aqui em Minas é um novo governo, uma nova gestão que a gente ainda não teve nada de precedente. É uma coisa nova que é a liderança de Romeu Zema e também no Brasil com o presidente eleito Jair Bolsonaro que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas começando aqui pelo Estado. Qual a expectativa do senhor aí com o Romeu Zema pegando um Estado falido? Ele como empresário, como que ele deve lidar com essa situação? É, na verdade, o próprio governador eleito já se manifestou em relação a isso em vários momentos. E não é novidade pra ninguém que a situação financeira do Estado, ela não é fruto apenas da última gestão, né? É pior ainda. É uma bola de neve que vem rolando há muito tempo, né? Há muitos anos e que realmente começou a trazer os resultados mais drásticos agora. O que a gente verifica e o próprio governador eleito, ele assume isso, né? É um desafio muito grande e é um desafio que vai ter que ser assumido com muita responsabilidade. A irresponsabilidade fiscal, ela não existiu apenas na última gestão e nós vamos ter que, na verdade, curar essas feridas, né? Do Estado, que já vem de décadas agora, nessa gestão. O primeiro passo que eu acho que o governador eleito tomou, que eu achei positivo, é não ter montado um secretariado completamente inexperiente na gestão pública. Porque, assim, o discurso do novo, quem entende de política e administração pública, esse discurso de fazer tudo novo, tudo diferente, ele assusta um pouco. Por quê? É óbvio que todo governo, ele tem que ter pessoas que tenham um mínimo de experiência na gestão pública, na gestão fiscal e na política, né? Falando em política no bom sentido. Porque, infelizmente, a palavra política, ela ficou demonizada aí, né? É verdade, né? E ela é necessária, a política é necessária. Exatamente. Aristóteles, ele fala que das quatro formas mais puras de democracia, a democracia mais pura é a democracia política. Então, se a palavra politéia, a palavra política é uma palavra boa. Ela foi um pouco queimada aí ao longo dos últimos anos da nossa história, né? Mas, assim, a gestão política do Estado é uma coisa importante, que tem que ser conduzida. E a gestão política do Estado, ela pressupõe o diálogo com o parlamento. É uma coisa, assim, que o senso comum, às vezes, não entende isso, né? O executivo não pode fazer nada sozinho. Ele tem que ter um diálogo com o parlamento, ele tem que ter uma participação positiva do parlamento na construção das políticas públicas, né? Então, o secretariado do Zema foi bem escolhido. É, eu entendo que sim, embora a gente tenha visto críticas, né? Críticas dos próprios eleitores. Ah, eu achei que ele ia trazer todo mundo novo, tem pessoas da velha política. Quer dizer, essa coisa de velha política não pode ser um jargão, assim, genérico, né? As pessoas que compõem um governo importante, como é o governo de Minas Gerais, um dos estados mais importantes da federação, né? Tem que ser pessoas com o mínimo de experiência na gestão pública. E você não pode conceber pessoas que têm experiência na gestão pública sem terem ocupado os cargos, né? Cargos políticos também. Sim, sim. Então, assim, não vejo problema nisso, né? Ele tem que ter um secretariado técnico, sim, mas um secretariado com experiência na gestão da coisa pública. Até para não ser pego de surpresa também, né, professor? Assim, nós temos secretários que passaram até pelo governo do PSDB, mas até por conhecer essa máquina pública, isso já facilita, com certeza. Sim, sim. Eu cito como exemplo aí o custódio Matos, minha família é de Juiz de Fora, né? Sim. Por mais que se queira vincular a imagem dele à imagem do PSDB, o custódio, pelo menos em Juiz de Fora, foi um excelente prefeito, né? E é um cara que tem titulação na área de administração pública. A questão de se ele é da velha política ou não é uma questão de viés muito ideológico também, né? Da mesma forma que há secretários do governo anterior, do PT, que foram mantidos, né? Cargos do governo PT que foram mantidos. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas críticas. Eu tenho visto, até mesmo nas redes sociais, críticas de eleitores do próprio governador eleito. Falaram, ah, eu pensei que ele ia fazer tudo diferente e ele está trazendo pessoas da velha política. Não sei exatamente até onde vai esse conceito de velha política, né? Mas acho, sim, que me surpreendeu. Ele trouxe um secretariado que não é totalmente inexperiente. Até porque também as secretarias e como, por exemplo, nos ministérios, no caso do governo federal, já tem uma estrutura montada. Os servidores que estão ali, provavelmente já estão há algumas décadas, há alguns anos naqueles cargos e seguem rigidamente, juridicamente, tudo que é definido também pela Constituição e pelas leis que foram aprovadas nos últimos anos, né? Então, esse conhecimento, ele é necessário até por causa dessa interlocução com os servidores que já estão lá, né? Com certeza. E outra coisa, tem um princípio muito importante da administração pública, que é o princípio da continuidade da administração pública. Ou seja, não é porque mudou de gestão que a máquina para. Ela não pode parar, né? A máquina pública, ela trabalha, a gente disse que ela trabalha com três atividades fundamentais à existência do Estado. Ela presta serviços públicos, aí você tem aí saúde, educação, assistência social, né? Ela trabalha com fomento, porque sem desenvolvimento você não tem receita. E ela trabalha com polícia. Então, assim, nenhuma dessas três atividades pode ter uma parada brusca porque você mudou de gestão. Então, se você, de repente, troca todas as funções estratégicas, você pode ter um risco de paralisação da máquina e de paralisação dessas três atividades. Então, é um risco muito grande essa cesão radical, essa parada radical para começar tudo do zero, né? Então, essa coisa de reaproveitar nomes ou de reaproveitar funções que já estão em exercício, eu não vejo como uma coisa negativa também, não. Eu acho que cada caso é um caso. Tem pessoas ali que são, inclusive, do corpo efetivo do Estado. São pessoas que conhecem a estrutura do Estado, que conhecem os problemas a serem enfrentados, né? Então, assim, eu não vejo com maus olhos essa coisa de se reaproveitar nomes que já integraram outras gestões. Doutor Lucas, nós tivemos aí como um primeiro ato do governador Romeu Zema de manter algumas exonerações, algumas dezenas de exonerações que foram feitas pelo ex-governador Fernando Pimentel no último dia do mandato. O governador Fernando Pimentel pegou um déficit aí de 8, 9 bilhões no Estado e deixou um déficit de mais de 11 bilhões. Essas medidas, como essas exonerações, agora elas vão fazer diferença para esse novo caixa? Com certeza que vão. Bom, na verdade, assim, o governador Zema, como administrador privado, mas administrador, ele sabe que a primeira função, a primeira atividade racional para se conter a sangria é o corte de gasto, né? Então, ele vai ter que trabalhar dentro desse tripé austeridade, corte de gasto e incrementação de receita. Porque não adianta também só cortar gasto sem correr atrás de desenvolvimento para gerar mais receita, né? Porque a gente sabe que as demandas que o Estado tem que suportar financeiramente são demandas que não têm fim. Saúde, por exemplo, é uma demanda que não tem fim. A população sempre vai precisar de saúde, né? De investimento em saúde. Se você supri uma determinada carência da população, vão surgir outras. Então, o Estado, e a lei de responsabilidade fiscal, ela é taxativa nisso, ele está sempre que estar buscando, ele tem sempre que estar buscando novos meios de receita, novos meios de arrecadação, justamente para poder custear essa máquina, que é uma máquina pesada. Então, eu acho que, assim, a primeira atitude é corte de gastos, né? Austeridade, sim, e corte de gastos. E o primeiro lugar onde se corta é a folha. A gente sabe que um calcanhar de Aquiles que a administração pública tem é justamente o gasto com folha de pagamento. Se você pega o limite prudencial que a lei de responsabilidade fiscal estabelece como limite de gasto com folha, a gente chega perto de 50%. Se você pega uma grande empresa privada, uma empresa bem gerida, você vai ver que o gasto com folha não passa de 20%. E no Estado atualmente, hoje, está em 80%. Exatamente. A folha de Minas custa hoje 80%. Pois é. Então, essa conta não tem como fechar, né? Não, não tem. Infelizmente, o corte tem que começar na folha, sim. E, obviamente, como os seus servidores efetivos, eles têm suas garantias constitucionais de efetividade e tudo, esse corte tem que começar nos cargos de provimento em comissão. É exatamente onde o governador começou. Certo. Oito horas e um minutos, a gente está conversando aqui no Café com Política com um advogado especialista em direito eleitoral, Lucas Neves. Doutor Lucas, e sobre as privatizações? O Homeu Zema aponta aí como um caminho para enxugar a máquina pública, privatizar. Claro, isso vai gerar caixa se algumas empresas forem vendidas, mas, ao mesmo tempo, ele deixa de ter uma receita que é fixa, né? O Estado deve ter algumas empresas que provavelmente dão prejuízo. A gente tem alguns casos aí, a Funed, geralmente, nem sempre consegue fechar o seu balanço anual. A solução é privatizar? Olha, eu não sou o contrário à privatização. Eu só acho que privatização é uma coisa que tem que ser estudada com muita responsabilidade. Porque a gente sabe que o Estado não precisa ser um Estado monstruoso, ele não precisa ser um elefante branco, né? É difícil de ser gerido, mas o Estado não pode ser mínimo demais também, não. Porque o Estado mínimo demais perde força, inclusive perde força financeira. Porque nós sabemos que a chamada administração indireta, que envolve as autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, elas são importantes meios de geração de receita também, desde que bem administradas, né? Então, é um pouco prematuro falar em privatizar a CMIG, privatizar a EMATER, privatizar isso ou aquilo. Acho que tem que ser feito um estudo, precisa ser verificado se essas entidades de administração indireta, elas realmente são um peso para o Estado ou se elas somam na receita do Estado. E outra coisa que tem que ser analisada com cuidado, é se não há entraves constitucionais na Constituição Mineira para a privatização dessas entidades. É importante que isso seja analisado também. No caso da EMATER, a gente sabe que tem, né? Sim, a EMATER tem previsão constitucional e outras entidades aí, não estou me recordando aqui imediatamente se tem, mas cabe um estudo cuidadoso disso aí. Além, é claro, da questão de um estudo de gestão para verificar se realmente elas são um peso para a administração pública ou se elas podem vir a somar na incrementação da receita do Estado e na qualidade do serviço também, né? Porque as empresas públicas e sociedades de economia mista e autarquias, elas prestam serviços públicos. Aqui no Estado de Minas, doutor Luca, a gente não falou tanto sobre reforma da Previdência, né? Foi um tema pouco debatido no debate eleitoral, a reforma da Previdência e o estadual. Como assim, São Paulo já aprovou recentemente, o Rio de Janeiro também vem aí numa luta para manter uma nova Previdência. Aqui em Minas, esse tema tem sido pouco debatido. Por que assim, a Previdência nossa atual é condizente com a situação fiscal do Estado? Olha, ao que parece, não, tá? Ao que parece, a Previdência, ela é pesada também. Acho que os candidatos que disputaram o pleito de 2018, eles tiveram um certo cuidado para tocar nesse assunto porque é um assunto polêmico e que gera descontentamento de parte do eleitorado, sobretudo daqueles que são ligados ao serviço público. O governador Romeu Zema, ele chegou a se manifestar no sentido de que o Ipseng estava inchado, né? Ele falou, ele usou uns termos genéricos, mas que demonstram que alguns órgãos ligados ao serviço público, eles teriam que ser revistos. Falou-se aí em conselhos inchados, em conselhos com muitos membros, né? Com a quantidade exagerada de membros e tudo. Então, isso tudo tem que ser analisado com cautela e com cuidado. Agora, é um tema espinhento. É um tema que as pessoas evitam discutir muito diretamente em campanha porque são temas que causam descontentamento. A própria Reforma Previdenciária Nacional, ela cria uma certa polêmica também, né? Então, entendo que agora é que eles vão fazer os estudos necessários para verificar até que ponto essa Previdência própria, estadual, ela pesa na fórmula final das finanças públicas. É, o Romeu Zema disse ontem que o remédio vai ser amargo, mas que ele precisa ser aplicado. Então, com certeza, o servidor acaba sofrendo um pouco mais, assim, diretamente, porque o Estado, que é o patrão do servidor, mas vai ser necessária aí uma mudança, com certeza. Sim, com certeza. Ele já deixou esse recado para os servidores e para os municípios que recebem repasse do Estado também, né? O prognóstico, pelo menos no primeiro ano de governo, não é exatamente o que os prefeitos estavam esperando, né? Mas a gente precisa analisar até que ponto essas medidas são necessárias mesmo. Certo. Oito horas e seis minutos. Professor, agora vamos falar um pouco, então, sobre essa questão, a formação do governo de Jair Bolsonaro. O governo começou ontem, nós já tivemos aí como primeiro ato um salário de 998 reais, um salário mínimo aprovado por ele. Hoje, várias outras normativas foram publicadas, mostrando principalmente a nova estrutura administrativa de Jair Bolsonaro. O senhor acredita no caso, na mesma forma como o senhor elogiou aí os secretários escolhidos aqui em Minas, os ministros foram bem escolhidos também? É, assim, a gente sabe que há nomes que são mais polêmicos, né? Há nomes que causaram mais descontentamento, inclusive nos próprios eleitores de Jair Bolsonaro, a gente viu essa manifestação nas redes sociais, mas nós temos nomes que foram muito bem escolhidos, como, por exemplo, o do deputado Marcelo Álvaro Antônio, que é um grande nome, um nome importante da política nacional, e que tem experiência na política, que tem experiência na estrutura política do país. Mas, assim, eu vejo que foi uma formatação muito híbrida de ministérios, né? A gente tem ministros com vários perfis, desde perfis de fundamentalismo religioso, até perfis de experiência na política, na gestão pública. Acho que o que deve acontecer agora é acabar um pouco com esse clima de final de campeonato, sabe? O que eu verifiquei na solenidade de posse é um clima de final de campeonato, de, vamos dizer assim, mandar recado para o time que perdeu a final. E parecia ainda que estava até em campanha, né? Foi um discurso meio que de campanha. É, discurso de campanha e as faixas, né? As faixas até, de certa forma, exageradas, que a gente viu de eleitores que foram acompanhar a posse, invocações aí a personalidades polêmicas do período da ditadura militar, né? Ustra neles, umas coisas assim meio exageradas que a gente verificou. Mas, acho que passada essa fase, né? Essa fase pós-vitória e pós-derrota, acho que os discursos têm que mudar. O presidente vai se reunir hoje, às 10 horas da manhã, pela primeira vez, com seus ministros, né? Os seus ministros agora nomeados. Sim. E o que a gente espera é uma gestão técnica, séria e responsável, né? Já ultrapassando essa fase do oba-oba de campanha. Que, assim, na posse me pareceu muito presente ainda, em algumas condutas. Mas, a gente espera que essa gestão seja conduzida com responsabilidade, com cuidado. Os ministérios têm nomes técnicos, né? Eu citei aqui, de início, o Marcelo Álvaro, mas a gente tem outros nomes técnicos nos ministérios. E a gente espera que realmente eles ajam de maneira técnica e política no bom sentido. Lembrando que, é o que eu já falei quando a gente falou do governo estadual, não dá para se conceber administração pública sem a participação do parlamento. A nossa Constituição, ela tem traços muito fortes de parlamentarismo. A verdade é que o Brasil, em 88, foi preparado para o parlamentarismo e, por uma questão, um acidente histórico político pontual, o parlamentarismo não passou no plebiscito, do início dos anos 90. Então, o que acontece? Somos um presidencialismo puro, sem parlamentarismo, mas com uma Constituição que tem fortes traços parlamentaristas. Então, não dá para querer ser tão diferente a ponto de fazer gestão pública sem a participação do parlamento. E, quando eu falo nessa participação, eu não estou falando de uma participação nociva, uma participação positiva. O Congresso Nacional representa proporcionalmente a população. Então, nada mais justo do que ele participar das decisões principais do governo. E aí, a gente sabe, a nossa história recente mostra isso, que os presidentes que não criaram um diálogo com o parlamento não criaram condições de governabilidade. Foi o caso da Dilma. Exatamente. A grande falha dela foi não ter mantido um diálogo com o parlamento para criar essas condições de governabilidade. Nenhum presidente vai conseguir fazer isso. Doutor Lucas, agora a gente tem, tocando exatamente nesse ponto, a gente tem aí já especulação de que o Jair Bolsonaro poderia fazer alguns decretos, algumas dezenas de decretos, e pode chegar até 50, tentando já alavancar várias coisas. Na reforma da Previdência, inclusive cumprindo uma promessa de campanha dele, que seria liberar o posse de arma para pessoas civis. Uma questão que poderia, talvez, ser contestada pelo Supremo, se ele realmente fizer isso? É, na verdade, essa matéria já foi objeto de referendo, né? Existe uma legislação vigente e existem projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Isso tudo tem que ser verificado, né? Porque determinadas matérias não podem ser definidas apenas por decreto. Elas precisam passar pelo legislativo. Então ele não pode criar esse conflito agora, né? Não, eu entendo que não. Assim, pessoas que são ligadas ao presidente me disseram que ele já flexibilizou o discurso dele em relação a isso. Porque no calor da campanha, promete-se coisas que não são tão simples. Então, acredito que ele pessoalmente defenda isso, né? Ele tem valores muito liberais e acredito que ele pessoalmente entenda que não há problema nenhum na população se armar de forma responsável. Mas não é tão simples assim. Ele não vai poder resolver essa questão por ato unilateral da presidência, né? Isso tudo vai ter que partir para um discurso que envolve necessariamente o Congresso Nacional. Então, depende muito dessa decisão. Assim, os decretos podem até desgastá-lo, né? Sim. A Dilma, o próprio Lula, mais para o final do mandato dele, a Dilma usou muito desse recurso do decreto, o que fez com que ela se desgastasse ainda mais com o Congresso que se sentia aí traído ou não respeitado, né? Porque foi uma imposição. Muitos dos atos da ex-presidente que foram considerados ilícitos naquele processo de impeachment, né? De afastamento. E aí, sem entrar no mérito, se foram ilícitos ou ex-listos. Mas muitos desses atos foram decretos. Decretos que envolviam questões que foram consideradas naquele momento como pedaladas, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Por mais que um novo governo esteja passando por um momento de empolgação, de paixão até, obviamente que não se governa com atos unilaterais. A tripartição de poderes, ela existe justamente para que a gestão seja otimizada e compartilhada, né? Compartilhada pelos três poderes. Doutor, a gente chegou a oito horas e quatorze minutos conversando com um especialista em direito eleitoral, Lucas Neves. Doutor, então, assim, o governo Jair Bolsonaro iniciando, começando ontem com várias promessas, várias perspectivas, muitas reuniões, para a gente, já quase encaminhando para o final, mas quero comentar sobre esse Ministério do Trabalho. O senhor, como é da área do direito eleitoral, houve esse desmembramento. Alguma coisa do Ministério do Trabalho pode vir a ser contestada na Justiça, até mesmo no Supremo, como alguns partidos de esquerda tentam fazer? Ou não os outros ministérios, o Super Ministério da Economia, vai conseguir absorver essas atribuições que eram do Ministério do Trabalho? Eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais sensíveis desse início de gestão. Por quê? É claro, como advogado, e tenho uma boa experiência na área trabalhista, a área patronal, inclusive, como advogado, o que eu tenho a dizer é que a Justiça do Trabalho, quando eu falo Justiça do Trabalho, eu não estou falando só no órgão judicial, é o órgão Justiça do Trabalho e legislação trabalhista. Precisa ser repensado. Mas a questão é que eu tenho amigos que são ligados à Justiça do Trabalho que têm informações, segundo eles, seguras, de que o país caminha para a extinção da Justiça do Trabalho e a revogação da CLT. Nossa. Então, assim, não se sabe até que ponto isso é especulação, ou preocupação, ou cuidados, e o exagerado, mas, assim, é preocupante. Por quê? É claro que os direitos sociais, eles são previstos na Constituição e há um entendimento com o qual eu compartilho de que os direitos sociais são cláusulas pétreas, porque eles têm conexão com os direitos fundamentais. E, além disso, nós sabemos que somos um país de grandes desigualdades sociais e regionais. Então, nós temos que ter uma certa protetividade na legislação. É claro que não precisa ser essa CLT da Era Vargas. Até porque a era mudou, né? A gente vive uma era tecnológica que não existia antes. Exatamente. A CLT, ela meio que foi trazida na Era Vargas com elementos da Carta de Lavoro, do Mussolini. Quer dizer, são textos legislativos que têm importância histórica, mas que não cabem mais nos dias de hoje. Sou a favor, sim, de se repensar a legislação trabalhista e de se repensar a estrutura judicial Justiça do Trabalho. Mas eu entendo que a supressão dos direitos trabalhistas ou uma possível redução da Justiça do Trabalho, para não falar extinção, acho que é temerário. Tem uma frase do Bolsonaro que ele disse recentemente de que pretende mexer mais uma vez na lei trabalhista, fazer uma nova reforma trabalhista e que a lei trabalhista devia se aproximar mais da informalidade. Será que entra nesse caso aí de reduzir ainda mais essa justiça? É, na verdade, parece-me que a ideia é essa, né? A ideia é tornar mais informal o chamado vínculo empregatício. É o que eu disse, é uma questão muito delicada, envolve o bem-estar das pessoas, sobretudo das pessoas mais pobres. E outra coisa, o Brasil não se resume à região sudeste. Região sudeste, eu brinco sempre com os meus alunos isso, a gente vive na Suíça. Nós temos regiões do Brasil de muita miséria, de muita opressão, de muito abuso. E, infelizmente, nessas regiões, a gente ainda precisa de uma legislação um pouco mais protetiva em relação ao trabalhador. Então, assim, acho que precisamos de reformas na área trabalhista, sim. Mas acho que essas reformas têm que ser conduzidas com muito cuidado, porque os direitos sociais são uma conquista histórica, né? E abrir mão dessas conquistas históricas seria um retrocesso até, um retrocesso na história do direito brasileiro. Certo. Então, o marco agora importante é que o eleitor saiba cobrar isso do governo e não aceitar também de qualquer forma, né? Como a gente falou aqui, o Congresso está lá para isso, para representar o cidadão. Então, caso venham propostas que, porventura, violem os direitos sociais, o cidadão tem todo o direito de fazer essa cobrança, né? Exatamente. Mesmo porque o presidente eleito foi eleito por trabalhadores. Eu acredito que se você fizer uma pesquisa aí do perfil do eleitor dele, a grande maioria são pessoas que estão submetidas ao vínculo empregatício. Então, assim, é claro que o próprio eleitor dele vai cobrar essa postura, né? Que haja uma reforma, mas que não prejudique o trabalhador, que seja uma reforma boa para o país, mas que não seja ruim para o trabalhador. Certo. Oito horas e dezenove minutos. O nosso Café com Política vai ficando por aqui. A gente conversou com o professor e advogado especialista em direito eleitoral, Lucas Neves. Doutor, muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui no Café com Política. Eu que te agradeço, meu caro. Estarei disponível para vir quantas vezes for convidado. Estarei disponível para vir quantas vezes para vir quantas vezes.